Um dos propósitos que preside exatamente a nossa presença cá é falar de forma resumária dos aspectos que presidiram a feitura do livro Os Meandros e as Manifestações de Anzala. Claramente que somos suspeitos em falar sobre ele, na medida em que somos atores e devemos ser julgados, sobretudo pelos estudiosos, para que eles possam ter a oportunidade de ler o texto, o livro melhor dito, e se calhar para aquelas pessoas que se dedicam à crítica literária poderão fazer uma abordagem menos pressionada, menos neurálgica, se quisermos desapaixonadas sobre o texto. Mas este foi, de alguma forma, o trabalho de pesquisa possível que nós desenvolvemos e esperamos que outros pesquisadores, outros eruditos, chamemos assim, possam ajudar-nos a consolidar este projeto que, de alguma forma, é peregrino, ou pioneiro, se quisermos. Eu, pelo menos nós, quando fomos, de alguma forma, desafiados a falar sobre o tema, ficámos de alguma forma, algo perplexos, chamemos assim, no sentido em que não sabíamos muito bem o que é que havíamos de falar. Mas depois definimos que nós havíamos de trazer apenas alguns ramalhetes de cogitação, se quisermos, da feitura ou da ossatura que sustentou o livro, não é? Para que as pessoas que, eventualmente, poderem ler, ou em função daquilo que for, dos nossos relatos, possam questionar-nos depois, como disse normalmente na gíria, possamos xingilar aqui, depois das nossas pequenas notas de apresentação. É assim que eu trago, como o Cábula, permita-me a expressão, estas pequenas notas, como dizia, da apresentação do livro. É um livro que está constituído, pelo menos, em seis capítulos. E estes capítulos têm o primeiro capítulo que aborda alguns elementos técnicos que foram estruturais da própria obra e as razões que precediram a elaboração desta obra da nossa parte. Fomos motivados por duas razões fundamentais. A primeira, por sermos jornalistas. A segunda, por termos tido o privilegio de ter acesso a um nai bastante considerável de informação, dados, documentos confidenciais, chamemos assim, no processo que foram ocorrendo no processo das manifestações, das várias manifestações que foram surgindo, ocorrendo em Angola, com maior incidência para Luanda, e o livro tem um pendor mais acentuado, se tivéssemos falar de urbanismo, diríamos que a categoria dominante é mais Luanda, o campo de estudo. É evidente que fomos fazendo notas de reflexões sobre aquilo que a comunicação social foi trazendo à estampa relativamente à manifestação que houve em Luanda e em outros pontos. Ou em Benguela, cá em Benguela e em outros pontos. Mas, como devem calcular, nós estamos em Luanda, é-nos mais fácil abordar a questão de Luanda, mas Luanda pode ser de alguma forma um laboratório, um campo de escolha em que se reflete, em que se pode refletir aquilo que é a realidade realística do país. Pois, como dizia, e o outro aspecto que, quanto a nós, foi um dos mais importantes, deve-se o facto de nós, enquanto jovens, podermos, de alguma forma, contribuir ou documentar a sociedade com os aspectos que, sorrateiros, chamemos assim. Aliás, o título do livro tem exatamente esse condão. Quando a gente chama dos meandros das manifestações em Angola, estamos exatamente a falar dos bastidores, daquilo que não veio à mídia, que a comunicação social não teve a oportunidade de divulgar e que nós, de alguma forma, fomos privilegiados em ter acesso a essa documentação e, então, trazemos. No segundo capítulo, é uma explicação metodológica, da metodologia que nós utilizamos. Há várias metodologias, como a gente sabe, há aquela participação direta e indireta. Para o nosso caso, em alguns casos, em algumas circunstâncias, tivemos uma participação direta. Na medida em que estivemos envolvidos, participávamos das manifestações, evidente que na condição dos jornalistas, mas vivemos intensamente essa situação. Noutras foi indireta porque tivemos o relato fiel, desapaixonado, chamemos assim, dos partícipes, daquelas pessoas que viveram intensamente essa circunstância, ou essa situação. No terceiro capítulo, há alguns aspectos históricos. Como sabem, há uma expressão que aqui está, que é o elemento pré-histórico, mas é uma metáfora. Na medida em que nós assumimos essa metáfora de chamar pré-histórico, na medida em que a gente relata aspectos condicentes à questão do 15 de março e do 4 de fevereiro de 1961. As primeiras, chamemos assim, manifestações, ou pelo menos revolta dos nacionalistas nesse domínio. Depois vamos para um ponto mais próximo da nossa realidade, chamemos assim de pós-independência, que teve a ver com aquelas manifestações do PADEPA, que foram de alguma forma pioneiros nesse sentido. E nós procuramos caracterizar os aspectos históricos neste domínio, que depois veio desembocar nesta onda de manifestações, que se calhar com alguma influência, da primavera árabe, como alguns políticos que cada sítio procuraram fazer crefe, fazer uma analogia possível que até seja. E entrando para o quarto capítulo, que quanto a nós é dos mais, sem pretender, influenciar os leitores e a plateia, mas quanto a nós foi dos mais suculentes, na medida em que é o capítulo onde traz elementos neurálgicos do livro, sobretudo notas, depoimentos, acordos do tribunal do julgamento dos manifestantes do dia 7 de setembro, a questão ligada a algumas cenas caricatas que foram surgindo por parte da relação entre os manifestantes, são jovens, é evidente que há sempre, há algum lado de questões, como é que nós diríamos, numa linguagem mais terra-terra de espigas, questões de picardias, que foram abordadas, a que nós tivemos a oportunidade de registrar, então trazemos para o livro. Há um acordo também de uma firma de advogados, claramente que tem uma relação, pelo menos tudo indica que sim, com a administração, com o poder instituído, no sentido de haver uma relação de, não sei se chamaria de corrupção, mas pelo menos de uma atitude ilícita com os manifestantes. Há uma cena, pelo menos quanto a nós, muito caricata, que é do jovem Mário Domingos, que teve a sorte, não diria sorte se calhar, mas teve o privilégio de receber uma carrinha, a Mitsubishi L200, e que era uma técnica que ele teve, que adotaram no sentido dele de escalar, mudar de atuação, de prática. O curioso é que ele utilizou precisamente este veículo para transportar alguns panfletos das manifestações. Um ato de coragem, claramente. E não foi só isso, a questão é muito mais profunda, mas só para, se calhar, atiçarmos um bocadinho a curiosidade, só para notarmos quão generoso, quão vertical é esse sujeito, que não se deixou levar por meios financeiros ou questões materiais, mas conseguiu manter firme a sua fé, a sua crença, a sua verticalidade. O quinto capítulo é um capítulo que tem um bocado a ver com... é marcado fundamentalmente pela campanha de desinformação. A comunicação social pública jogou um papel, e é praxe, normalmente, de comunicação social pública e algumas ditas privadas. Jogou um papel no sentido de desinformar, que era uma capacidade, uma atitude sorrateira de tentar desencorajar as pessoas a aderirem às manifestações. E foram surgindo atitudes pouco dignas, a tentar guetizar, a adjetivar os jovens. É uma expressão que se tornou, de alguma forma, quase que moda, que era de chamar os jovens de arroaceiros e tudo o resto. E... só que foi um exercício inglório, na medida em que os jovens, de alguma forma, hoje estão mais instruídos, têm outras fontes de informação, têm mais... melhores ou uma forma mais diversificada de ter acesso à informação. E eles não se deixaram levar por meias cantigas. Mesmo com discursos pouco abonatórios dos analistas do regime. Mas eles conseguiram ser verticais e foram sendo cada vez mais atuantes. O sexto capítulo é um capítulo em que há uma tentativa, chamemos assim, de desinformação do poder instituído. Eu acho que ele tem invertido. O quinto capítulo é que é do poder instituído e o quinto capítulo é que é da desinformação. E neste capítulo que houve a tentativa do poder instituído. Houve uma altura de desinformar, de desencorajar. Estão lembrados, se calhar, de duas expressões muito que foram lapidadas naquela altura. Uma do secretário-geral do MPLA, que desencorajava e que dizia que se os jovens continuassem com essa atuada, haviam de apanhar. E há uma outra que foi do chefe da bancada parlamentar do MPLA e que houve uma reação um bocado neurálgica ou instantânea do jovem Luat Matafragos. Houve um vídeo que esteve na internet e que as pessoas, de alguma forma, foi um dos sustentáculos que deu credibilidade à manifestação do dia 7 de março. Foram fundamentalmente estes aspectos que presidiram, digamos assim, a feitura do livro. Há um aspecto que também, numa atitude algo irrefletida, chamemos assim, do governo provincial de Luanda, violando o artigo 47 da Constituição, que proibia as manifestações no largo primeiro de maio. Eu defini uma série de áreas da província de Luanda, em que estava prometido, chamemos assim, ou autorizado a se manifestarem. E não pode ser, não é contra a ente constitucional, o governo provincial, o governador, tem exarado um despacho desta natureza, na medida em que isto é da competência da Assembleia Nacional. E nós tivemos a oportunidade de ouvir os argumentos de razão de alguns manifestantes, sobretudo, sem despromos para os outros, mas houve pelo menos 3, 4 intervenções que nos foram, de alguma forma, lapidares. A primeira, do jovem Luato, que falou em primeira pessoa, concedeu-nos uma entrevista. A segunda, do Carbono, que também falou-nos sobre a motivação e tudo o resto. E estes dois elementos que eu cito, sem despromos para os outros, são indivíduos que a gente, numa linguagem geral, pode dizer que são de boas famílias. É imposicionado, chamamos assim. É difícil adjetá-los, como arroaceiros, indivíduos sem educação. De alguma forma, eram berço. Mas se regularam e mostraram, apresentam aqui os argumentos de razão que fizeram com que eles tivessem solidarizado, adotado, pelo menos, essa postura de se manifestar. Um outro argumento mais técnico, para haver um enquadramento mais técnico sobre a questão, entrevistamos a acadêmica constitucionalista, quer dizer, um jurista, Mihaela Webba, que falou-nos, sobretudo, das possíveis questões que têm a ver, tecnicamente, com alguns excessos do Executivo neste domínio. E ajudou-nos a situar-nos mais ou menos das fragilidades que havia por parte dos jovens manifestantes, sobretudo aquela atitude quase que irrefletida de manifestarem, ou pelo menos marcar a manifestação, do dia 7 de março para as 23 horas, no largo começo de maio. Um exorcismo muito suicida, na verdade, que depois resultou na detenção de alguns jornalistas e de alguns manifestantes. É evidente que o número foi bastante significante, ou pelo menos não foi muito expressivo, mas é considerável e foi, de alguma forma, a data que foi charneira de marcação, porque a partir daí depois foram surgindo outras manifestações. Nós também tivemos o problema de ter a cópia de um debate que houve na altura do julgamento na Rádio Eclésia, em que houve alguns intervenientes, um responsável da Polícia Nacional, um sindicalista, o Manuel Vitória Pereira, e o Dr. Fernando Macedo, e houve um ativista cívico também. Foi possível escapulizar alguns aspectos da manifestação, alguns excessos que ficou patente por parte do Executivo, e que serviu-nos de nota sustentacular, de alguma forma, para a feitura deste livro. Como nota de substância daquilo que nós podemos retrair do livro, uma das questões, quanto a nós, também é fundamental, que eu fico bem presente aqui, é que esperamos que, a partir de agora, as próximas manifestações, não haja uma atitude deste género por parte do Executivo. Ou seja, que haja uma capacidade mais elegante, mais cívica, se quisermos, e que se respeite exatamente a atitude cidadã, que a postura da cidadania seja cada vez mais evidente. E é evidente que este aspecto, este livro que nós trazemos aqui, pretendemos que seja um documento, porque eu creio que as coisas mais importantes que aí estão é, sobretudo, a documentação. Que possamos documentar para que as próximas gerações tenham a oportunidade de testemunhar aquilo que aconteceu em 2011 e que não possa acontecer no futuro. É, de forma resumida, aquilo que eu trago, é evidente que depois, na fase de perguntas e respostas, nós podemos conversar mais pormenorizadamente sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado.